Rava rodada entre Santo André Entele e Pato Futsal. Da equipe do Pato! Defendeu o Caio! O lance do Silêncio acabou de trazer pra gente. O giro legal do Rangel. E o Alapim. Lançamento à frente pro Ronaldinho. Olha o Ronaldinho, achou legal na direita! Chegou inteirão no lance o Catolé. Olha só que belo giro e bela proteção de bola. Do Ronaldinho. E achou, achou legal. Desce o Catolé, ele puxa pra canhota. Ainda ele pode botar o primeiro gol. Achou, achou legal. Xaropinho pode gritar! Gol! Do Santo André! Xaropinho é o nome da Vera! Olha a jogada do Catolé. Jogada individual e também de muita força, né? Ganhou na dividida, na habilidade e depois, amigo... Ó, mamão com açúcar. Faz, Xaropinho! Faz, Xaropinho! E o Xaropinho coloca lá dentro. 1 a 0, Santo André, Paulinho! Xaropinho é o atinheiro da Liga Nacional da equipe do Santo André. Balança pra cima do marcador, tenta o corte, já recupera o Catolé. Contra-ataque do Santo André. Olha só a finalização. Ele buscava o passe pro Xaropinho e a bola bateu. A gente acompanha mais uma vez, olha só, Paulinho. Ele se chega no Xaropinho, a chance era grande do segundo gol do Santo André. O Léo agora não encontra um bem também contra o Luciano. Olha só o Rangel arriscando! A falta vai ser cobrada já, já. Tá aí mais uma vez, olha só. Olha só que pedrada do Rangel pra cima do Caio. Mas tava bem, fechando o ângulo ali o Caio fez bem a defesa. Uma jogada de ultrapassagem, né? Primeira. Arriscando de longe. Contra-ataque do Santo André. Vai arriscar daí o Leidson! Elite Israel! Aí a marcação chegou, né? Naquela zona tá mais difícil de jogar. Aí que ele tem que jogar um pouquinho mais na ala. E quando a equipe do Santo André quiser subir a sua marcação. Pegou no meio do caminho. Nem pressão e nem no meio da quadra. Aí o Gé vai ter mais espaço pra enfrentar o Leidson se ele dominar essa bola aí. Beleza. Da equipe do Pato, buscando gol de empate. Aí! Falhou na finalização, Gé. Contra-ataque do Santo André. Na velocidade. Tentando o segundo gol! Pode gritar! GOOOOOOOL! Fernandinho! Camisa 11! Ele pegou a bola na quadra de defesa. Veio carregando pela direita. Deixou um, dois, três marcadores pra trás. E olha só a canhotinha. Achou e achou entre as pernas do goleirão Dudu. Que nesse lance não conseguiu fazer a intervenção. E o Santo André amplia, Paulinho! O rebote da equipe do Pato. Tá lá e cá. Luquinhas. Jogaram com o Leidson. Defendeu Dudu! O jogo ganha em velocidade. É o Camisa 7. Estipulando e muito. Matheus jogada na área. Pode gritar! GOOOOOOOL! Do Pato! Já é Camisa 9 numa belíssima jogada tramada pelo time visitante. Primeiro lance com o goleiro Linha, Paulinho! E já...